Ontem fui eu que te aconhe no meu mundo Ontem fui eu que te aconhe no meu coração E você estava numa depressão Não parava de chorar por ele Mas eu te aconhei no meu peito, tu dormias E comecei a te amar e tu também Eu fiz de tudo pra te ver feliz Eu fiz de tudo pra te ver a sorrir Juntamente juramos amar um ao outro Mas hoje mulher você mudou Nosso amor já mudou Tá tipo a peça de camalhão Nosso amor já mudou Tá tipo a peça de camalhão Tá devagar Tá devagar, tá devagar Tá devagar, tá devagar Tá devagar Tá devagar Tá me matare A nossa temperatura já mudou Mudaste de cor Tu não percebes que as coisas já mudarão Eu vou sentir a tua falta Tu és o homem que eu escolhi Só pra mim Só pra mim Nosso amor já mudou Tá devagar Tá devagar Tá devagar Tá devagar Tá devagar Nosso amor já mudou Tá tipo passar de camalhão Tá devagar 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 Tá me matare Tá devagar Nosso amor já mudou Tá tipo passar de camalhão Nosso amor já mudou Tá tipo passar de camalhão Tá devagar Tá devagar Nosso amor já mudou Nosso amor já mudou Nosso amor já mudou Nosso amor já mudou Tá tipo passar de camalhão Tá divagarei Tá divagarei Tá divagarei Tá me matarei